Esse é o Democracia na Teia e a gente está recebendo hoje o meu amigo e colega, o professor Vila, como é conhecido na mídia, certo? E para a gente conversar sobre essas questões de política, Brasil, contemporâneo. E te agradeço por estar aqui conversando com a gente. Vila, é assim, eu lembro um dia, estava escutando, já ouvi várias vezes você na Jovem Pan e você estava lá conversando com os colegas de bancada e você estava defendendo que a polarização é importante e boa para a democracia. E você tem construído um percurso profissional na mídia de alguém que é combativo, certo? Que está ali defendendo suas ideias. Fala para nós um pouco sobre isso. Olha, eu acho que essa questão da polarização, do debate político é fundamental. E tem um debate político muitas vezes tenso, acirrado, mas com ideias, com conteúdo. Aí é que é o problema. O nosso debate político é muito pobre, é de uma pobreza franciscana, pode ser muito original na metáfora. É a sua expressão que você gosta, né? Pobreza franciscana. É um negócio, assim, muito ruim. Eu acho que isso tem a ver, claro, com o período da queda do PT, especialmente a partida de 2015, em que a coisa ficou mais acirrada, quando começa o segundo governo Dilma e no momento que começam as manifestações em março daquele ano, 15 de março, se não me engano. A partir dali a polarização que já estava crescendo, paulatinamente, tomou o primeiro plano da cena política. Essa polarização é boa no sentido da política pela primeira vez. Eu acho que em longo período da história do Brasil deve ser esse o período que a política foi mais importante. Foi e é mais importante. De momentos de pasmaceira, não. Esse é um momento que a política é um assunto do dia, do cotidiano, das famílias, do trabalho, do dia a dia, do local que se desloca. A política é muito importante. Agora, a questão que se coloca, eu acho que a polarizar é bom. O enfrentamento, o combate. A grande questão, e essa é a minha crítica, é a pobreza. É a pobreza desse debate. Então, por exemplo, hoje mesmo, alguém tratando de um assunto como o de Brumadinho, dizendo a esquerda, isso, a direita, aquilo. O cadáver não é direita, de esquerda, nem a lama é de direita, de esquerda. Isso é uma pobreza absoluta. Não tem direita, esquerda e Brumadinho. Então, a grande questão é que se trabalha com categorias sem conhecê-las. Esse é um problema grave aqui no Brasil. É assim, Vila, você acha que, já que você falou de, é interessante essa imagem, cadáver não é de direita, é de esquerda, né? É assim, como que você vê direita e esquerda? São categorias hoje no Brasil, descreve o quê? O PT já acabou? É, olha, saber se direita e esquerda, o que descreve? Não é aquela, não há direita, na esquerda, oportunistas no Brasil, né? É a velha questão. Nós temos oportunistas e tal. Os liberais são liberais? Os liberais nem sabem o que é liberais. Uma vez uma senhora aí, que quer ter presença política, me falou, eu como liberal, eu penso sobre a liberdade. Eu falei, pera um pouco, é segundo Stuart Mill? Ela falou, quem? Eu falei, é um cara chamado o John. Vamos chamar ele mais intimamente, o John. Johnny. Aí ela não tinha a mínima ideia do que ela está falando. É uma picareta, né? Assim como tem muitos picareta. Tem gente que participa de institutos liberais, socialistas e liberais, sabe o que é liberalismo. Assim como tem os marxistas de Opereta. Aqui tudo é carnaval, inclusive no campo da ideologia. Então, liberal não é liberal, marxista não é marxista, social-democrata não é social-democrata. O PSDB é social-democrata? Nunca foi, nem no Nascimento, nem o É Hoje e tal. Perguntar para o S. Neves o que é social-democracia, ele não tem a mínima ideia. Ele sabe que o social assalta o erário, que ele é um dos maiores assaltantes da história do Brasil. Então, a questão que se coloca é a pobreza. Então, há uma pobreza ideológica muito grande. Então, nessa concepção direita, centro-esquerda, no sentido clássico, ou pensando lá, e do século XVIII, não se aplica ao Brasil e tal. Aqui, aquela velha história do Sérgio Bach de Holanda, que o Hélio Gaspo lembrou até no último domingo, não há conservadores, são atrasados. Uma coisa é ser conservadora, não há coisa é ser atrasada. Então, a elite brasileira, no século XIX, que não queria abolir o tráfico, não é que ela era conservadora, não é atrasada. A Tátia é conservadora, não é atrasada. Então, agora, é assim que se aplica também aos liberais. Então, nós temos uma pobreza, volto à questão da pobreza, na própria conceituação e atuação pública desses atores políticos. A questão do PT, eu gostaria que o PT tivesse acabado, mas o PT não acabou. Claro que ele não tem a presença política que teve, especialmente na transição dos séculos XX para o XXI e tal, especialmente no segundo governo Lula, que foi o auge do PT, não tem mais aquela presença. Você perdeu liderança, só tem o Lula, não tem mais nenhuma. Tanto que a presidente é uma senhora incapaz, Glaze Hoffman. As lideranças históricas ou morreram, ou saíram, ou deixaram de militar. Então, a tendência é o PT ir para o segundo plano da cena política. Mesmo assim, na última eleição, fez 56 parlamentares. Que agora diminuiu, porque houve um problema na Bahia, ficou com 55. Junto com o PSL, que recebeu mais três, são os dois partidos com as maiores bancadas. Sendo assim, o PT ainda vai ficar presente, mas cada vez mais enfraquecido. Se acha? Cada vez mais. Agora fica um espaço à esquerda, que deve ser ocupado, acho, pelo Ciro Gomes, que é o candidato principal para ocupar esse espaço com mais habilidade. Indo um pouquinho mais ao centro, tentando construir um projeto... Mas você acha que você não acha o Ciro Gomes destemperado para exercer a liderança? Ah, sim, sim. Independente das qualidades intelectuais dele. Eu lembro que nós estávamos entrevistando, na época dos presidenciáveis, eu perguntei sobre essa questão de temperamento dele, ele tinha se corrigido. Em seguida, perguntaram uma questão sobre o vereador de São Paulo, o menino, esse Fernando Holliday, ele falou... Aí já soltou os cachorros. Ele tinha acabado de responder para mim que estava tranquilo, era outra pessoa, etc. e já mandou pau, chamou de negros fugidos, fez uma referência... Capitão do Mato, Capitão do Mato. Fez a referência a Capitão do Mato, que é uma referência pavorosa, especialmente para negros. Pavorosa. Então, não dá. Então, tem esse problema. Então, é uma questão que nós... Falta lideranças expressivas. Hoje mesmo, lembrando, quem é o governador de Minas? Um bobalhão, chamado Romeu Zeme, um bobo. Chegou com aqueles olhos esbugalhados lá na tragédia. Partido Novo. Partido Novo, que é velho ele, ele é um velho político. E quando o Minas teve, Milton Campos, Tancredo Neves, Magalhães Pinto, agora tem o meu ramo, eu me lembro. Tanto que quando eu olhei para ele, eu me lembrei do Lombroso. Na hora, naqueles... O Lombroso? O Cheser Lombroso. Eu falei a configuração do rosto, eu falei, esse cara é bobo. E é um bobalhão que não sabe o que fazer. É uma anta. E foi... É o rato que ruge. Parece o filme. Ele saiu candidato só para marcar presença e ganhou sem querer a eleição. Então, é esse o nível. Então, não tem... No PT não tem liderança, a esquerda não tem. E como você vê, assim, se você tivesse que dizer, assim, quais são, então, figuras que estão por aí, talvez, que você acha que pode oferecer algum tipo de esperança? Porque você descreveu uma pobreza na política e descreveu uma pobreza no plano, digamos, das categorias intelectuais. Perfeito. A universidade é o melhor exemplo, é o deserto ali. Sim. É, a gente conhece como a universidade. É um horror. Então, assim, o que você vê? Você vê algumas figuras que podem ser, algumas tendências que podem ser interessantes? Olha, não, infelizmente... Nós estamos no deserto. Estamos no deserto. Eu imaginei, e errei, imaginei que os movimentos pelo impeachment, eram vários, pudessem construir lideranças novas e que tivessem uma nova forma de atuação na política brasileira. Deu tudo errado, nesse sentido de surgimento de novas lideranças. Os movimentos tiveram dificuldades em construir suas lideranças, parte delas são muito frágeis, ideologicamente. Eu leio as entrevistas e fico rindo. É que tem coisa que eu fico rindo sozinha. Acho que eu sempre gostei muito de humor, sabe? E eu li uma delas há dois domingos atrás, no Estadão, uma senhora líder nos movimentos do impeachment. Ela não conseguiu, na entrevista inteira... A favor do impeachment? A favor. O jornalista é muito bom, esse Luiz Macluf Carvalho, ele faz vários livros dele, inclusive ele faz um perfil dessa moça, fez de outras. Aí, outros domingos. Mas, nesse, essa senhora liderou um desses movimentos do impeachment e ela não conseguiu apresentar uma ideia. Eu gostei, inclusive, de uma ideia fantástica. Vou falar só para provocar, mas, na verdade, está escrito que ela não ia na manicure nem na pedicure. E na pedicure não ia porque ela tinha chulé. Bacana, né? É uma coisa bonita, não é? Uma coisa política ideológica. É, o que tem a ver o chulé com a política? Eu também não sei. Além da fineza da expressão, o nível é esse. O nível é uma pessoa que caiu no momento histórico errado. Ela não tinha a mínima capacidade. Mas você acha, Vila, que você... Ela não está de chulé. É deputado federal, hein? O pior é que teve quase 200 mil votos. Uma outra é um milhão. Você acha que isso é uma pobreza do Brasil, assim? Você acha que existem figuras no cenário geopolítico, pensando agora um pouco fora do Brasil, figuras que você acha que chamam a atenção pela qualidade? Olha, eu acompanho também meio de longe, mas veja... O Brasil dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Você veja a Itália, né? A Itália, o Movimento de Cinco Estrelas, que é absolutamente desconhecido aqui, não sei porquê, que governa a Itália em coligação com a Liga, inclusive o primeiro-ministro é das Cinco Estrelas e o Salvini lá, que é da Liga, que é o Ministro do Interior. É uma novidade, que no Brasil ninguém está nem aí, tal. Uma forma absolutamente nova de organização de movimento, sem que a estrutura partidária seja de representantes no parlamento, o presidente, vamos chamar entre aspas, é alguém que veio do mundo do humor, né, para a política, é uma coisa absolutamente original, tal. A literatura específica tem colocado eles próximo de um nacional populismo, né? De um nacional populismo, aí. Você vê que tem o caso do Podemos, já é um pouco mais longo o caso da Espanha, que é uma outra forma. Tem uma série de tentativas. É que no Brasil nós nunca tivemos um sistema político organizado. Tivemos em certo momento, em 1945 a 1965, UDN, PTB, PSD, eram partidos diferentes, que pensavam diferentes e tinham formas de fazer política. Então, antes de falar assim, você é um UDNista, você já caracterizava a pessoa tal. Até hoje existe esse adjetivo. Ah, isso, isso. Ele fala, é, senhor. A USP é UDNista. É UDNista. Já ouviu muito isso. Então, aí ficou essa coisa. Então, acho que a questão que se coloca, portanto, é que nós não temos tradição de organização política partidária, excetuando esses 20 anos. E aí, no momento em que há um fracionamento muito grande, você não consegue construir propostas políticas e ideológicas com alguma solidez. Fica naquela fluidez. Então, Vila, voltando, você está apresentando um cenário, assim, sei lá, na linguagem comum, se diria pessimista. Sim, sim. É, você, quando você olha para o governo Bolsonaro hoje, você acha que também categorias intelectuais frágeis, pessoal técnico frágil, como que você vê? Olha, acho que política e conjuntura histórica se faz com o que se tem, não com o que se deseja. Se ficar com a conjuntura colocada agora, o governo Bolsonaro, na minha leitura, tem dois tripés. Um da civilização, outro da barbárie, para ser muito original, um das luzes e das sombras. O da civilização, você tem o tripé, uma das pernas do tripé econômico, que é muito relevante, de Paulo Guedes e veja que até agora, um mês, pouco mais de um mês, cerca de um mês de gestão, não teve um escorregão da equipe econômica, um bate-boca, uma briga. Olha que uma equipe ampla, porque fundiu três ministérios, além dos bancos e empresas estatais, tudo está funcionando. Azeitado. Azeitado. Então, essa é a primeira perna boa. A perna da Justiça e Segurança Pública, com o ministro Sérgio Moro, também está funcionando muito bem, preparando um conjunto de medidas legais que vão ser apresentadas ao Congresso, que logo vai reabrir e tal, e tenta ter uma atuação muito boa. E a parte de infraestrutura, sob coordenação dos militares, que melhor conhece o Brasil, também não tem cometido nenhum equívoco até o momento. Você acha que são os que melhor conhecem o Brasil? São, são. Eu converso muitas vezes com muita gente, o bom agora dos últimos anos é que antes eu ficava muito na universidade, a universidade faz mal para pensar, sabe? Isso é um assunto em si, né? Atrapalha o pensamento. Então, quando e depois que eu saí da universidade, então eu converso com muita gente e o que chama atenção na auto-oficialidade, por exemplo, do Exército, é a excelente formação dos quadros. É verdade. Não é mais aquela coisa, para chegar a general, pô, é uma piranha, é um negócio assim, uma base ampla e vai chegar lá, um ou outro que consegue chegar, experiência internacional. Que é uma imagem bem deturpada que se tem, né? Sim, sim. Vendo aquelas velhas ditaduras latino-americanas, no general ladrão, bobão. Como é que você resolve o problema? Dá um tiro com dois milhões de pesos, né? Fazelas piadas. Não. O Exército Brasileiro é muito performado, tem quadros excelentes e estão demonstrando a prática agora em relação à questão da infraestrutura. Esse é o tripé positivo. O tripé negativo, de um lado, é formado pelo PSL, o Partido Social Liberal, que não é partido, é um montuado de gente e tal, a maior parte dele é absolutamente incapaz, sem desconhecimento da função parlamentar, né? Todos foram viajar para a China, acharam uma maravilha. Tem um que nunca tinha visto um quarto de hotel, então eles ficam fascinados, fascinados. Então agora eles estão maravilhados e tal, né? É o PSL, é um montuado de gente incapaz e que vai ter agora 115 milhões de reais do fundo partidário para dividir em deles. Então o PSL atrapalha o governo do povo. Atrapalha, atrapalha. Esse atrapalha e come, vai atrapalhar agora na política. Mas é fundamental, porque eles têm que... Não, não, são 55 deputados federais, mas eles têm enorme dificuldade de... Não tem nem líder, o rapaz que vai liderar é o primeiro mandato dele, né? Então, esse é o primeiro problema, essa da coesão político-ideológica ao partido, que não tem, que é uma bagunça generalizada. Basta ver durante a campanha a briga, briga político-ideológica. Um candidato chamando a candidata de biscate, lindo, né? Bacana, pelo WhatsApp, só biscate! E a outra responde, coisa linda, fineza total. Então esse é o primeiro problema dessa perna. A segunda, os filhos do Bolsonaro. Aqueles filhos são terríveis. A clã, os três, eles pensam que é monarquia, eles não sabem que a república foi proclamada há algum tempo, desde 15 de 1889. Aqueles três são terríveis. O Carlos, ele é um eficaz, trabalhou muito bem na campanha eleitoral, na parte de redes sociais, o cara sabe tudo, parabéns, fez tudo muito bem, etc. Mas uma coisa, a velha questão do Maquiavel, uma coisa é chegar ao poder, outra coisa é governar. Você não governa com quem te leva ao poder, né? Então, não dá. Não tem condições, tá? O Carlos é problemático, o Eduardo Bolsonaro quer ser ministro de Relações Exteriores, é deputado por São Paulo, eu já falei, se eu apresentar um mapa de São Paulo, pedir pra ele identificar as dez maiores cidades, ele não sabe, né? Mas ele quer ser ministro de Relações Exteriores. E se eu pegar um planisfério e pedir pra ele mostrar os continentes, ele não sabe. Onde é a Europa? É aqui, papai! Não, garoto, porque é garoto, né? Não, é aqui, é o Gugu Dadá. De uma incapacidade absoluta, Eduardo Bolsonaro e tal, olha que ponto nós chegamos. E o Flávio, tá bem, o Flávio tem o Fabrício Queiroz, né? E o Escritório do Crime, o Rio das Pedras, né? Toda aquela turma... Sangrando o governo. Sangrando o governo. Então, você tem esses aí que atrapalham. E, finalmente, tem os Cruzadistas, que estão no final do século XI, preparando pra libertar a Terra Santa, é... Liderado pelo Eduardo Araújo. Eduardo Araújo, não, desculpa. O Ernesto Araújo, Ministro de Relações Exteriores do Itamaraty e tal. Ele é inacreditável. Eu já, quando eu olhei pra ele, falei, aquele olhar é de fanático. Falei, ele tá no século XI, quer libertar a Terra Santa, tá preparando a primeira cruzada. Não tem condições. Aquela turma, eles... É de um atraso, tanto que ele queria colocar, em um mês, bases norte-americanas no Brasil. Ele, em um mês, o que ele aprontou? Queria transferir a Embaixada do Brasil pra Jerusalém. Ele não parou. Uma coisa incessante, né? Falou um monte de bobagem. Ultimamente, mandaram ele calar a boca, tanto que, nos últimos dias, ele tá caladinho e tal. Mas esse pessoal atrapalha. Assim como o Ministro da Educação, que o professor não é colombiano, não é nem brasileiro. O que você acha... Vamos pegar um pouco essa turma das sombras aí. Da sombra. Essa última perna. Você acha que eles podem causar que dano ao governo? Olha, num momento que... Qual é a grande questão do primeiro semestre? É aprovar as reformas. Principalmente a reforma da Previdência, pra criar as expectativas econômicas favoráveis, pro país retomar o crescimento rapidamente. O quadrino presidencial depende do primeiro semestre. Se no primeiro semestre o governo vencer as votações, quatro, pra emenda constitucional, duas na Câmara, duas no Senado, se conseguir vencer, o governo tem sucesso econômico e tal. Então é vital. Nesse sentido, esse tripé negativo atrapalha o PSL e suas brigas internas. Esse claramente atrapalha o que é da articulação. Claro, claro, porque tá lá direto e tal, né? A coalizão. O ministério cria problemas necessários, Damares, Araújo, o ministro da Educação, cria problemas, desgasta politicamente e tal, num momento muito chave, e os filhos também. Enquanto não resolver a questão do Fabrício Queiroz, também desgasta o governo num momento fundamental, que é eleição das mesas, diretoras, Câmara, Senado, que é importante, mas não é tão importante. O que você acha que eles não conseguem, no caso do senador, do filho senador, a que você atribui tamanha competência do governo em resolver estancar essa sangueira? Olha, de um lado, essa relação familiar é nociva. Nós nunca tivemos na história do Brasil um presidente com três filhos na política. Ah, isso é péssimo. Não, isso é péssimo. Porque o que o filho faz, ela cai sobre o pai. E os filhos só existem politicamente por causa do pai. Senão estariam fora. Quem é Flávio Bolsonaro? Nada. Carlos, Eduardo. E o caso do Flávio, em especial, o episódio de alérgica, claro que tem outros deputados, André Siciliano, do PT, que vão ter presidente, desviou 50 milhões, uma quantia N vezes maior, mas esses são outros 500. A questão vai para o Flávio Bolsonaro porque ele é filho do presidente. E não é porque o Siciliano desviou que ele deve desviar também. Então, e a vinculação com as milícias é clara. O Fabrício Queiroz não podia morar naquela casa e ser operado no Einstein, sem plano de saúde e pagando com o dinheiro dele, numa casa, numa favela. Ninguém pode, né? Ninguém pode, não dá. Não dá. Não dá. Assim. Você olha e você fala, o cara não mora. E você olha para a armação do óculos dele, para a pele, para o cabelo, você sabe que o sujeito está bem tratado e não pode morar na favela. Em suma, aquilo tinha de ser resolvido essa questão. Eu até sugeria que só pode ser resolvido usando o método Roberto Jefferson, mata no peito, ou seja, assume toda a culpa para si, diz que você fez todas aquelas transações, sem conhecimento do então deputado. E o deputado, hoje, senador, assume que não fiscalizou devidamente o seu gabinete. Aí você resolve politicamente. Põe panos quentes e resolve. Põe panos quentes e foca para a questão da reforma da Previdência, resolve tudo e tal. Mas enquanto não resolver o problema dos filhos, vai voltar a ter problemas. Mas eles não sabem disso? O que você falou é o básico de alguém que faz engenharia política no caso. Claro, claro. Mas é que eles têm uma forma intolerante de agir. Esse que é o problema da intolerância. Uma coisa é buscar um debate polarizado, o choque, o confronto. Uma coisa é intolerância. Eles são intolerantes. Primeiro é que eles são mal formados. Nunca leram um livro inteiro. Você fala dos bolsonaros. Os bolsonaros. Nunca leram um livro inteiro. Tem dificuldade e tal. Não sabem que a política é um espaço do confronto, da diversidade. Basta ver a forma como age nas redes sociais. Eu digo isso porque em certo momento, nos debates que eu tive com o Bolsonaro, inclusive a entrevista mais longa que ele deu foi para mim, se não me engano foi 23 de abril de 2017, lá na Jovem Pau Vivo, que eu tinha feito um comentário lá e aí eu tinha falado assim, eu quero ver se ele vem aqui debater essas questões. Dez minutos depois, porque eles são muito eficazes nas redes, ele ainda era pré-candidato em 2017, ele disse, eu vou sim e tal. Isso era uma quarta-feira, não dava na quinta, não dava na sexta. Isso foi na segunda e ficamos 40 minutos, um tete a tete. Foi ali que a primeira pergunta minha foi sobre a questão econômica. Eu sabia que os conhecimentos econômicos dele eram muito restritos, tinha absoluto certeza. E aí foi apresentado que ele tinha dificuldades nessa área tal. Mas o eleitor queria alguém para destruir a nova república e encontrou nele o representante. É isso que eles não entenderam. Os votos, os 10 milhões a mais de votos que o pai teve, por exemplo, no segundo turno, não são os votos do pai, são os votos fundamentalmente contra o PT e um desejo de mudança. O desafio é se o Bolsonaro está à altura do momento histórico de enfrentar... Era necessário derrubar a nova república, destruir a nova república? Foi bom. Isso foi um lado positivo. Outubro foi bom. Porque ela já tinha... A nova república desmoralizou as instituições republicanas. Esse processo de desmoralização começou, por acaso, o acidente da história da morte do Tancredo, começou com José Sarney. Então, nesse sentido, outubro... Começou mal, né? Começou muito mal, viu? A história do Tancredo... O Brasil dormiu dia 14 com o Tancredo e acordou com o Sarney no dia seguinte. Então, presidente da república... Então, nesse sentido, o fim foi muito positivo. O que aconteceu em outubro foi muito bom para o Brasil. Foi uma renovação. Claro que tem todos esses problemas que eu citei anteriormente, mas é melhor esse congresso no meio dessa confusão toda do que aquele congresso pré-eleição de outubro. E você acha que, no final das contas, mesmo com esse problema todo, era necessário tirar o PT de Brasília? A condição, sim, é com a não. Eu digo do governo. Sim, é com a não. E o processo de despetização é longo. E está sendo relativamente bem feito. Tem custo. Por exemplo, a Lula News tem que ser resolvida. Não é só diminuir... Lula News? Lula News, é. A TV Brasil, né? Ela tem não só de diminuição, ela tem que ser fechada. Você tem um longo processo de despetização do Estado que esse governo começou a fazer bem, mas vai demorar décadas. Por exemplo, universidades. Quantos concursos públicos foram realizados nas federais? Eu digo, passei 30 anos lá. Quantos concursos foram feitos para efetivar amigos e aparinguados? E como você tem segurança de eterno no emprego e o limite para sair 70 anos, ou 75 com as alterações que foram feitas, significa que uma pessoa que entrou com 30 pode ficar com 45. Você acha que a universidade está perdida no Brasil? Ah, tá. Acabou. A universidade foi sepultada, infelizmente. Olha, inclusive, parte desse caos político e ideológico que poderia ter qualidade de debate político deve ser a não presença da universidade. Porque em outros momentos históricos, a universidade participava da luta política e ideológica, final dos anos 50. Por exemplo, o debate sobre ensino público e gratuito em São Paulo, a USP, teve um papel muito importante. Outros momentos, anos 70, anos 70, anos 80, chegou o momento que ela perdeu o pé com a sociedade. E esse descolamento faz com que esse extremismo nas redes sociais e apareça especialista em tudo. O que tem de filósofo aí que nunca passou da quinta série de ginásio, que está cheio, historiador, um monte, né? Todo mundo se diz... Aí eu fico vendo, mas o que eu falei, o que esse cara está dizendo? Mas aí, porque a universidade, houve um vazio, assim como no futebol, na política e no debate político, o vazio é o culpado. Mas esse esvaziamento da universidade é pré-PT? Começou já um problema, já a situação começou a se complicar ali nos anos 90, mas o PT ajudou muito. Por exemplo, a última universidade que eu fiquei, que foi a Federal de São Carlos, quando o PT entrou, a situação já era difícil, a universidade piorou muito. No meu departamento, eram uns 25, era eu contra 24. Eu era o único, não do PT, único. Por exemplo, tinha cursos absurdos criados, pedagogia da terra, aí eu fui perguntar o que era pedagogia da terra, porque eu não sabia. O que que é? Não entendi, me explicaram, eu falei o discurso, mas eu não consegui compreender. Estava além das suas capacidades cognitivas. Muito complexo e tal. E vez por outra, eu entro nos sites das federais, eu entrei em vários, depois os reitores ficam me xingando, o ano passado eu estava me distraindo. Eu entrava aleatoriamente, pegava um curso e a Enei Menta quer saber e tal. Por exemplo, eu encontrei lá no Pará, pretagogia, disciplina, pretagogia. Eu imaginei que, de antropologia, disciplina, pretagogia, eu imaginei que era o estudo da pretagia, eu entratei direito, né? Imaginei, aí, olha, as coisas que você encontra nas federais, é uma coisa, e vai resolver isso com esse governo? Não, mas o governo começou bem. Mas é um longo processo. O PT fez muito mal ao Brasil. Quando a gente pensa na discussão nas universidades, inclusive fora do Brasil, nos Estados Unidos, já tem aparecido muita literatura mostrando o empobrecimento das universidades, inclusive no âmbito de debates identitários. Você falou da pretagogia e tal, ou mesmo da pretagogia e da terra, tem a ver com gente da terra, do campo e tal. Então, esse problema do empobrecimento da universidade, talvez não seja só no Brasil. Não, é verdade. E, Vila, esse empobrecimento da universidade, que, inclusive, não é só no Brasil, das humanas, digamos assim, sem sair do mérito das humanas, você acha que isso tem a ver com uma certa pressão para que todo mundo produza papers o tempo inteiro? Sabe essa produtividade do Publish or Perish? Você acha que isso causa algum mal à universidade? Olha, é uma pergunta sempre que eu fiz, porque eu acho que tem os dois lados aí. De um lado, tem de ter um tipo de cobrança contratual, senão o professor se acomoda. Eu tive colegas, tive um, que trabalhei com ele 20 anos, ele não publicou um livro, 20, sem exagero, duas décadas, não publicou um livro. Eu não sei se a reflexão dele era tão apurada, porque aí eles gostam de falar assim, cante, cante. Não é o cante, esse que é o problema. Aí vem sempre, busca alguém, mas não é você e tal. Então tem esse problema. 20 anos para escrever um livro, né? 20 anos, não tem nada. Então tem esse problema. Agora, por outro lado, aqueles que produzem qualquer coisa, há uma pobreza da produção historiográfica no campo da história, que é onde eu fico, é inacreditável como uma coisa piorou nos últimos 30, 40 anos. É um processo, portanto, longo. Grandes clássicos de história. É difícil falar que nos últimos 30 anos da produção historiográfica brasileira tenha 10 clássicos. Em certo momento, nós tivemos, se você for fazer certos cortes no século XX, de 30 anos, você encontra 10 grandes livros e tal. Olha, e não é falta de dinheiro, CNPq, CAPES, no caso São Paulo FAPESP, não é o caso, recursos existem, mas há uma pobreza, a reflexão. O panfletarismo invadiu a produção historiográfica. Você acha que o panfletarismo atrapalha muito? Atrapalha. É o que eu já li cada tese, as conclusões absurdas. Falta, no caso do historiador, ir aos arquivos. O historiador começou a ficar com ódio dos arquivos. A nossa matéria-prima, justamente, ia aos arquivos, entre outras. E houve, então, portanto, esse dumulado, um domínio panfletário, a identificação de certas temáticas que deveriam ser estudadas a qualquer preço, a falta do ofício do historiador, que é a pesquisa documental, e reflexões originais. É porque eu lembro, nos anos 80, eu da Faculdade de Filosofia, na USP, pelo menos o que se fala agora, eu tenho estado muito afastado da USP, mas, assim, ela não é panfletária. Eu fui aluno de Marilena Schaui, Paulo Arantes, Ogaria Matos, quer dizer, e não se fazia panfletagem em sala de aula. A Marilena Schaui só falava de espinosa. Certo? Então, a impressão é que hoje, a filosofia, inclusive, eu não sei se é verdade, mas a impressão que se passa é que a fé feleshe como um todo hoje é muito mais panfletária do que eram os anos 80. Eu acho que é. Eu terminei no final dos anos 70 a história, o que a gente exigia, a gente brigava, nós tivemos turmas, brigava para ter aula boa, grandes discussões, atualização bibliográfica, eu, inclusive, liderei retiradas de professores, fiz umas coisas lá, brigas na graduação, você não sabe nada, você não conhece a bibliografia, mas a discussão era conhecer a bibliografia. Eu lembro que tinha um professor que queria discutir sempre o editorial do Estadão, não quero saber o editorial do Estadão. Você leu sozinho. Você é professor de história contemporânea, nós queremos saber a bibliografia de história contemporânea. Então, o pessoal levava muito a sério, poucos, mas excelentes, poucos numericamente, mas excelentes professores, e não tinha essa coisa de panfletarismo em sala de aula, tinha discussão histórica e tal. E o que os alunos exigiam, mesmo sendo alunos politizados, era discussão historiográfica, era balanço historiográfico. E a universidade foi perdendo isso e tal. Foi virando uma coisa panfletária, a produção foi piorando de qualidade, a presença do Brasil também no cenário internacional foi caindo muito. Hoje o Brasil pouco conta em tudo, nas artes plásticas, na arquitetura, no cinema... Até no autogunilismo caiu, né? Tudo, tudo, na literatura. Quem é o grande escritor brasileiro, por exemplo, que tem menos que 50 anos? Uma vez eu comecei a fazer um levantamento e leia rapidamente autores jovens, jovens, entre aspas, entre 40 e 50 anos. Tentar achar grande autor. Não tem nada que entusiasma, nada. Não viveu essa pobreza franciscana. Você tem alguma hipótese? Não, olha, eu fico pensando... Ou isso é um trabalho para quem vai viver daqui 100 anos? Olha, tem décadas, foram brilhantes. A década de 30, a década de 30 foi incrível no Brasil, em termos literários, políticos, em divisões de Brasil, mesmo com nazismo, fascismo, estalinismo, autoritarismo de todo tipo, mas se pensava, tinha várias leituras e tal. Imagina alguém escrever Vidas Secas. Hoje nem escreve, né? Imagina uma jovem que escreveu 15. Uma jovem agora escreve no Twitter, quando muito, né? Ela tem dificuldade de preencher, não sei se são 240 caracteres. E a Raquel de Queiroz, com 18 anos, escreveu 15. Então, a coisa toda é que o país empobreceu. A televisão piorou pra caramba. Pega a televisão da década de 70 do Brasil, década de 70, e vejo que a televisão agora, né? Quando ainda a televisão era muito teatro, né? A televisão era muito panfletária também, né? Também. Eu digo as novelas, especificamente. Você sabe que antigamente, eu, desde as primeiras novelas, por causa da minha avó, ela gostou, a primeira versão, direito de nascer, a Albertinho Limonta, a vovó Dolores, ela chorava, chorava. Eu lembro das avós falando disso. Eu assistia. Mas faz muito tempo. Albertinho Limonta e a Isabel Cristina. Isabel Cristina, isso. Mas eu acompanho muito essa questão. Eu sempre gostei também muito de acompanhar a televisão. Ultimamente, mais de uma década que eu tô meio por fora dessas questões de novela. Mas nós tínhamos uma produção muito boa, porque os textos eram bons. Era o texto de teatro. Jorge Andrade, Laudo César Muniz, o Dias Gomes, que adaptava peças de teatro pra novela. O Roque Santeiro, na verdade, é o berço do herói. Então tinha coisas assim, momentos em que a televisão parecia cinema, né? Tomadas bonitas e tal. Porque a Globo construiu a tela de dramaturgia. Construiu o tal de padrão Globo, de qualidade e tal. Eu lembro que uma novela chamada Espelho Mágico termina com o Lima Duarte dialogando com a câmera e tal. Lembrava, Mephisto, a mesma coisa. Pô, quem sou eu? Sou apenas um ator. Então, fazia aquilo na década, meados dos anos 80, né? Então, agora virou uma coisa de... Eu imaginei que a chegada da TV a cabo, antes, agora de formas mais modernas, mas a chegada da TV a cabo fosse dar um grande salto cultural. Não aconteceu nada disso. Então, assim, você tem alguma hipótese sobre esse empobrecimento? Eu acho que o Brasil... Pode ser que a pobreza política do Brasil tenha influenciado a pobreza cultural. Pobreza política. Ou seja, o país perdeu o rumo, o Brasil poderia ter sido um grande país, né? Não é e não será. Mas nada indica que, inclusive, em meio século será tal. Mas acho que teve algum momento... Quando eu escrevi sobre a ditadura, um livro meu chamado A Ditadura Brasileira, A Democracia Golpeada, à Esquerda e à Direita, eu fiquei estudando... Primeiro, sim, um livro sobre o governo de Jânio. Tentei pegar essa conjuntura mais rica que é até meados dos anos 60. Quando o Brasil era importante mundialmente, todo mundo vinha no Brasil, nas artes plásticas, na cultura em geral, na política. E o Brasil perdeu o pé ali em 64. O Brasil poderia ter encontrado uma saída democrática que tinha com o Santiago Dantes naquela conjuntura e, infelizmente, acabou... O Brasil, eu fico sempre imaginando de ver ele uma espécie de Austrália na América do Sul. Ele tinha, naquele momento, essas condições. Acabou perdendo. Não é que não cresceu. Cresceu como nunca durante o regime militar, entre 68 até 78. É um milagre e tal. É verdade. Mas, politicamente, perdeu o pé esse descompasso entre política e economia. Você acha que veio, historicamente falando, pode se situar ali no período do início da ditadura, no meio da Guerra Fria. Agora, a universidade... Veja, essa é a nossa discussão, é uma discussão que está um pouco longe da polarização comum, né? Sim, claro. Justamente isso. Porque você falou, num dado momento da nossa conversa, você falou que achava que uma das causas do empobrecimento do debate político nas mídias sociais e por aí é o fato da universidade ter perdido o pé na participação e na produção de debates decentes. Sim, sim, sim. Você acha que a politização da universidade no sentido panfletário causou também esse empobrecimento? Causou, porque formou alunos ruins, mestres ruins, doutores ruins e professores ruins. Porque tem casos, eu não vou dizer porque seria uma descortesia pantagruélica, mas é só pensar o seguinte, eu vim andando pelo Brasil e tal, professora, você não podia falar de cinema, eles não sabiam o que você estava falando. Você falava... Você fala recentemente? Recentemente, você ia conversar assim, falar, lembrar daqueles diretores que na minha geração, quando tinha ciclo de cinema de certos diretores, tinha no primeiro Belas Artes, não esse, no antigo, lá atrás, na década de 70, tinha fila para assistir filmes, ciclos do Godard, por exemplo, quem não soubesse Godard não ia com uma namorada, não pegava ninguém. Nada, você ia ficar, está fora, cara. Não ia jantar nenhum. Você precisa, tem de saber, senão você estava fora. um dia eu fui... Bergman. Bergman. Eu vi até outro dia as cenas de um casamento, estava vendo um trecho, eu falei, era fundamental. Então, aí teve uns quatro anos atrás, nesse novo Belas Artes, agora, um ciclo Godard e tal, não trufou, era tiro no pianista, eu não tinha assistido, eu só tinha lido o livro e eu não tinha assistido o filme. Aí eu fui, tinha quatro pessoas, quatro. Aí eu falei, meu Deus, eu falei, naqueles tempos teria fila e tal. Então, eu acho que é isso, eu acho que os professores, você conversa, algumas professoras davam desânimo. Muitas vezes, esse problema começou no ensino médio. Eu dava curso para professoras de ensino médio, porque eu sempre gostei dessa questão do ensino de história, e tinha perguntas que eu achava que era gozação, porque eram tão absurdas, achava que o cara estava brincando e tal. Aí o problema invadiu colegas, colegas que não liam, não estudavam. Então, você não acha que a indústria cultural, bem no sentido frankfurtiano, identifica que a indústria cultural empobrece a cultura? Empobrece. Essa coisa, inclusive, quando você fala de cinema, o cinema de Harry Potter para cá, é Marvel, é Capitão do Mar, que eu esqueci o nome, Aquaman e tal, quer dizer, você tem uma, o cinema hoje, ele para sobreviver, ele tem que ser o tempo inteiro de massa. Sim, tem que ser de massa. Eu acho que tem essa questão da cultura de massa, isso acaba levando a um empobrecimento terrível, mas eu acho que tem algumas questões estruturais, por exemplo, a formação escolar no Brasil. Quando você compara, eu leio rapidamente o currículo escolar do colegial, vai, ensino médio, da Itália e do Brasil, é inacreditável a diferença. Você aprende a literatura clássica italiana, as questões históricas, trabalha com mapas, aprende obrigatoriamente línguas e aprende, não é? Aquela coisa, isso tudo no currículo escolar, o nosso currículo escolar é uma piada, ninguém lê os livros, eu resumo para o vestibular. Eu lembro que no governo PT uma moça ganhou 600 mil reais, uma pesquisadora, para adaptar o Machado de Assis à linguagem contemporânea. Eu lembro disso. Então, foi um escândalo. E se você critica, você está sendo elitista. Elitista, e ninguém lê nada. Eu lembro que a Raquel de Queiroz, uma vez, eu tive só um contato quando eu escrevi um livro chamado Vida e Morte no Sertão, que é a história das secas, eu encontrei a Raquel de Queiroz lá no Ceará, e aí até ela já dizia do empobrecimento, porque ela tinha virado um clássico, ela falou, é horrível se virar um clássico, porque o menino me contou a história o seguinte, que na classe dele, virou piada lá, inclusive, o menino atrás, era assim, qual o mais importante livro que trata da seca de Raquel de Queiroz? Aí o menino bateu no outro, falou, bateu em cena, ué? Aí o menino falou, e o outro respondeu, três mãos, né? Então o cara disse que era o 15, o Brasil falou três mãos, então era assim, quer dizer, ninguém lê, o outro fala, o cara sabe o nome, resumo, ninguém produz texto, os textos jornalistas, tem dia que, eu lamento muito cedo, todo dia às cinco, para chegar na Jovem Pan, cedo, eu dou uma diagonal nos jornais, jornais Folha, Estádio Globo, todo dia, tem texto que eu leio e não entendo. Então é pobreza estrutural? Estrutural, quer dizer, atingiu a escola, foi passando para os graduandos, aí foi chegando lá em cima, depois atingiu mestres, doutores e professores. A ignorância tomou o Brasil. Obrigado, Vila. Valeu. Muito obrigado. Você vê que a conversa tem a sua própria vida, Claro, claro. Tem um projeto inicial, mas ela vai... Claro, vai seguindo. ...vim embora. É.